Salve rapaziada, vou mostrar um pouco dos acessórios que eu tenho aqui, tem mais coisa mas o espaço aqui está meio restrito, ali está meu pequeno, então enquanto eu cuido dele estou fazendo isso aqui, quem puder dar uma força aí, estou vendendo os acessórios aí, viu, estou chamando privado que a gente resolve, vou apresentar alguns para vocês aqui, ó, galãozinho de combustível, kit galãozinho e ferramentas, bem legal esse estilo militar, engradadinho de coca, isso aqui é acabamento com os tribo dos carros TRX, mas pelo que eu vi serve em outros carros também, mas ele vem pronto para o TRX, caixinha de ferramenta metálica com ferramentas de metal, as alicatas são funcional, ó, joguinho de anilha, uns parafusinhos para fixar no para-choque ou na carroceria ou na hogage, cabo de aço, já vem com um par de gancho, corrente, essa corrente é a corrente mais reforçada do que as últimas que eu trouxe, é bem forte, também acompanha um par de gancho, aí eu tenho um par de anilhas dessas que tem um detalhe aqui, ó, tá vendo, ela trabalhadinha, eu tenho essas que são mais finas, que é para para-choque, alguns para-choque que tem aquele orifício mais próximo da base, né, e daí as anilhas dessas aqui não entra, né, então essa aqui fica top, é um coradouro, né, para marra elástico, até para rebote, ele serve, fica muito legal em roncho ou outros trugues, ou com carroceria, a pá âncora, né, ela é de metal, ela vem com uma manilhazinha, vem com uma pazinha, parafusadinha, tudo de metal, muito bacana esse acessório aqui, ó, muito interessante, grade de farol do Defender, dobradiças Defender, maçanetas serve para outros carros também, e essa aqui serve para todas as Defender, até da RC4WD, a suíte, né, suíte para LED, kit de protetores para Defender, jogo de rolamentos para Defender, para-choques, traseiro, dianteiro, LED de todo jeito aqui, quadrado, arredondo, retangular, com lente branca, joguinhos de roda, isso aqui é muito legal, principalmente para roncho e companhia, mas eu uso na Defender, fica muito legal em cima do rack, qualquer rack tem eu uso isso aqui, ferramenta para levar na trilha, né, tem seis ferramentas e um cabo aqui, são seis ponteiras aqui dentro, servos, horn, e essa aí pessoal, ó, kit de adesivo alto relevo para o Defender, quem puder dar uma força aí, está disponível, viu?